E aí galera, tudo bom? Eu sou o Rairo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de LEGO DC Super Villains. Jogo chuchuzinho do LEGO, totalmente dublado em português. Se você caiu aqui de paraquedas ou perdeu qualquer episódio, dá uma olhada no card aqui no link da descrição, que é na playlist completa, beleza? E já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder de um dos novos vídeos. Me ajuda muito, é de graça pra você. E é isso aí, vambora continuar a história. Bem-vindo, Grodd. Mais tarde apresentaremos você a todos. Preciso que você ajude a pegar o nosso próximo recruta. Quero que eu encontre o Sinestro. Escolha os que você acha que seriam mais úteis. Eu sei onde o Sinestro está. Sou um fã número um dele. Isso! E você? O recruta é... Sim, este está se mostrando muito útil. Muito bem, algum palpite de onde começar a procurar? Ah, ele foi capturado pelo Sindicato do Crime e levado para a Ua. Hum, o lar da tropa dos Lanternas Verdes. Acharia uma nave pra nos levar até lá. Muito esperto. Bem, você não me escolheu pela minha personalidade. Venha, silencioso, camarada. Se é de uma nave espacial que precisamos, conheça um andar de aeronaves perto de Smallville, onde podemos encontrar uma. Beleza, nós temos aí aqui com o Gorilla Grodd, então. É, vou seguindo o caminho aqui que ele está mandando, tá? Pegando umas moedinhas aqui e ali. Nossa, que isso? Ele tem um pulo desse jeito? Tá. Vamos ver de novo esse pulo. Ai. Ele tem um super pulo, é isso? Meio que é isso. Como é que eu fiz isso? Ah, entendi. Tá. Desculpa, galera. Vamos lá. Vamos sem perder tempo aqui. Ele é até que rápido, né? Acho que para o nosso personagem normal, a gente ia demorar bem mais. Então vamos aqui no meio da cidade mesmo. Tipo assim, eu sou um gorila extremamente perigoso no meio da cidade. E que consegue destruir carros. Tá tudo bem. Toma aí. Mano, eu não sei quem está falando. Estou longe do personagem, então. Não deu para ouvir. Mas a gente está chegando lá. A polícia aqui. Oi, polícia. Tudo bem? Eu sou só um gorila. Tá? Eu só estou passando. Sou tão grande que eu não consigo passar no ladinho dos carros. Eu bato nos carros. Mas beleza. Vamos lá. A gente está indo para lá. Pegando essas moedinhas aqui. Faz parte, galera. Faz parte. Esses idiotas não percebem com quem estão lidando. Vou ignorar aquilo ali. Não gosto de fazer aquilo lá, não. Acho que é necessário. Vamos lá. Tem certas coisas que eu passo só por andar e eu quebro. Olha só. Tipo, tá bom. Cadê? Cadê o local? Pra cá. Vamos aqui. Essa aqui é pro carro. Está funcionando o carro isso aqui. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá. Pila. Totalmente, né? Super poderoso. E a gente veio a pé até aqui. O que é isso aqui? Sei lá. Acho que era uma pedra. Mas vamos ver se a gente consegue ir mais rápido. Por que ele não foi pra frente? Ele tinha que ir pra frente. Ah, agora ele vai pra frente. Ah, olha o que eu aprendi a fazer. Isso é muito bom. Ah, é aqui dentro, né? Ou é lá em cima? Vamos ver se ela é em cima. Vamos ver se ela é em cima. Sobe. Ah, é aqui em cima, olha lá. Beleza. O que tem que fazer aqui? Não sei o que tem que fazer aqui. Não consigo usar isso. Certamente, a única explicação é que sou claramente qualificado demais. Tá. O que a gente tem que fazer é aqui ou lá em cima, né? Tá, vamos lá. Dá licença, caminhão de... Ah, não. É pra lá, ó. Tá, tava no lugar errado, eu acho. Beleza. Essa tecnologia de encolhimento do Brainiac é incrível. Será que... Ei, o que tá acontecendo? Você não devia estar aqui. Olha, é o Atom. O Electrum. Precisamos derrotá-lo se quisermos pegar a 9 do Brainiac. Eu diria que você só tem pequenas chances de me vencer. Sai de mim. Tem isso, rapaz. Eu acho que eu deveria me concentrar em lutar ao invés de... Pode me explicar o que tá acontecendo aqui. Ou não tá afim de conversar. Derrotar você é trabalho de gente grande. Ah, eu consigo bater nele de vez em quando. Beleza. Ele fica grande. Aí depois ele vem... Nessa super velocidade dele aqui. O que é isso? Uma recompensa pra mim? Bem, já... Que negócio é esse? Alguma tecnologia que a Liga da Justiça mantém guardada. Isso é sucata? Não, em minhas mãos. Há mais de uma maneira de ir para o espaço. Como este teletransportador, por exemplo. Caraca. Vamos lá, então. Hum. Que foi, rei dos mares? Maré de azar? Esta terra tem dois terços de água. Se quisermos cumprir nossa promessa, eu preciso de ajuda na busca nos oceanos. Todos temos um setor para procurar rei dos mares. Por acaso, está com preguicinha? Não. Mas eu detesto esse negócio de bancar o herói. Como todos nós. Mas fingir sermos os maiores mocinhos deste planeta nos permite investigar sem nenhum empecilho. Olha, rei dos mares. Esta pessoa aqui pode te ajudar. A torre de vigilância. Alguém passou por aqui e fez uma limpeza geral. Espero que eles tenham deixado algo para nos levar à rua. Deve ter uma nave por aqui para a gente chegar em Oa. Sempre vejo os chatonidos da Liga da Justiça voando em naves. Alerta, intruso, confinamento iniciado. Protocolo de interferência ativo. Beleza, galera. Está rolando a treta aqui. Vamos ver o que a gente precisa fazer. O que é isso aqui? Esse aqui é o teletransportador. A gente consegue quebrar essas coisas? Essas caixas são indestrutíveis. O que a gente consegue quebrar? Para gerar moeda. Ou talvez alguma coisa para a gente... Para a gente montar, né? Isso não quebra. Só gera moeda, pelo menos. Mas ele não quebra. Aqui quebra. E aqui? Aqui quebra também. Quebrar tudo, hein? Quebrar tudo para gerar o máximo de moeda possível. Convém ficar gerando moeda, né? Parou, parou. Isso é ruim. Erro. Erro. Sanes no sistema de segurança. Atua nível são necessário. Torre de segurança tirando o ratinho, mano E não acertando nada, né Que torre de segurança fantástica Vamos ver o que é isso aqui A gente pode montar aqui pra abrir a porta Aí é com a gente agora A gente tem super força Vamos lá Olha só que coisa mais linda Toma essa Vamos entrar aqui Não, quem tem luz É ela que tem luz Não, sério Quem é aqui dentro Vamos ver se é você Ah, ele que tem luz Reiniciando Fale nos sistemas Erro, erro Por favor, contate o membro da equipe de suporte técnico mais próximo Redirecionando energia Fale no protocolo de segurança Hangar comprometido Necessário reiniciar o sistema Tá Vamos lá com a gente Aí a gente consegue entrar aqui Vamos interagir aqui A gente consegue ficar pequenininho e entrar aqui Cadê a gente? Tá, eu tenho que andar aqui Ah, eu saí sem querer Não, volta Não, volta Volta lá dentro Uh Tá Ah, o espaço gira a gente Tá A gente consegue pular Consegue fazer as coisas Gira Gira Passa pra cá Passa pra cá Gira Aê Ai Ai, tomei dano pra caramba Beleza Mas a gente chegou aqui E ativamos o negócio Conseguimos Aqui Concluímos o puzzle Sistema de segurança Reiniciar Erro Erro Fale no banco de dados Fale ao reiniciar segurança Encerrando segurança Energia restaurada Segurança inativa Tá, beleza Restaurou Restaurou a Tá, beleza Restaurou a energia Mas tá sem a segurança Mesmo assim Como o sistema de segurança Não foi reconectado A gente não consegue Vem aqui Ah, eu vim aqui pensando Que tinha alguma coisa escondida Porque tem esses cantinhos aqui Falei, nossa Tem algo escondido aqui, né Algo secreto e tal Opa Desbloqueamos Desbloqueamos No lanterna verde Olha A gente conseguiu Desbloquear Alguém secreto Em uma das fases Uh É o primeiro, hein, galera Beleza Ver que esse aqui Era fácil de desbloquear Vamos ver aqui Pegar as moedinhas Que estão nesses computadores A gente consegue usar O nosso raio também Pra quebrar tudo Cadê? Como é que a gente Fica grandão? A gente também consegue Ficar gigante Agora a gente Tá maior Tá aqui Quem interage aqui? Quem que interage aqui? Eu interajo aqui? Não Ninguém interage aqui? Eu não sei quem interage ali, galera Vamos quebrar tudo aqui Ainda não é aqui Tá, eu tô procurando O que tem que montar Quanta moeda Que sai dessas caixas Beleza O que tem aqui? Tem essa luz aqui Que vândalo, né? Dá pra quebrar até a luz Que vândalo Mas jogo lego é isso Jogo lego a gente Tem que quebrar tudo Que a nave não é Pra gente quebrar a nave Tá, a gente tem que achar As células de energia Que estão aqui Beleza Então a gente tem Alguns lugares Pra olhar O primeiro é esse aqui Segura e K Ah não, mas não era aqui Eu sei que o K é pra Como é que eu entro aqui? Tá não Eu sei que o K É pra destruir aquela barreira de Essa barreira aqui Pera aí Deixa eu pegar as moedinhas aqui Pegar as moedinhas Vamos segurar o K Aqui Ah, aí A gente tem que fazer o desenho da porta Que é um tanto grande Está bom A gente faz Vamos lá Oh, aí Derretemos a porta E a gente aperta o botão Aperta o botão Beleza Ah Então agora energizou Ali Fez tudo pegar fogo Tudo bem Tá Ah, de gelo Quem Quem que mexe aqui? Tá Eu não sei o que acontece aqui Se eu Mexi lá Mexi lá Mas tudo bem Tá Eu desliguei ali Tinha alguma coisa aqui Ah, acho que tinha uma das células aqui Aí a gente encontrou uma das células A outra célula deve estar aqui no fogo Mas com os poderes dela a gente consegue apagar o fogo A gente consegue apagar o fogo aqui Entrar aqui numa situação de boa Vai tirar outra célula aqui Apagar todo o fogo Ver se não tem nada secreto aqui no canto É só pra ver se não tem nada escondido aqui Mas beleza Olha, a gente pode ir fazendo um caminho de gelo no ar Caraca, que da hora Atenção aos poderes que o lego dá É fantástico Ah, nós temos duas células aqui Falta uma Onde é que será que tá a outra? Deve ser nessa porta aqui Certeza, né? O que tem na porta número um? Vamos ver Tem alguma coisa aqui que a gente possa fazer O que o cara tá fazendo aqui, mano? Lógico que aquela porta tem que iluminar Vamos levar ele até lá O que tem a luz, né? Acho que aquela porta lá Precisa iluminar o que tem naquela porta lá Vamos ver Não, não é Então vamos ver Será que é aqui? Uh, a gente pode mexer aqui, hein? Ó Ah, descobrimos alguma coisa aqui Ah, outra célula aqui Tava bem na nossa cara até agora, hein? Beleza Pegamos a terceira aqui Vamos adicionar a célula Mas eu também consigo Beleza Colocamos a terceira célula aqui Pra poder usar a nave Ó Cabe todo mundo nessa nave aqui? Vamos entrar nessa nave, galera Continuar o jogo? Sim! Gravando Essa foi outra testemunha que ligou pra falar sobre o átomo enfrentando os vilões no Kansas Sem o sindicato da justiça pra ajudá-lo Hora de procurar o senhor anel energético e os super amigos dele Pra saber se estão mesmo ocupados Clarkson disse que o anel energético tá no planeta Oa Mas não falou o que ele tá fazendo lá Hora de descobrir Alô, operador? Sim, gostaria de ligar para a Oa, por favor Para os guardiões do universo Ligar pra um planeta longe assim Não vai estourar... Sua conta de telefone? Não se preocupe, Jimmy Tô ligando ao cobrar Se alguém perguntar, digam que já tava assim antes, tá bom? Ah, galera Me soltem! O temível sinestro não tolera esse tipo de tratamento Pronto Agradecemos pelo seu serviço Só que... Lanterna Verde da Terra 3 Você tem algo um pouco... Estranho É... Você não é o que aparenta ser O quê? Eu tenho o anel, a roupa verde, os golpes maneiros Eu sou o original É que eu estava um pouco ocupado com umas coisas Então, posso ir embora agora? Só mais um momento Aguarde Enquanto nós, guardiões do universo Decidimos O futuro de sinestro Isso vai levar uma era! O importante é pousarmos com vida Isso foi assustador E você entende disso? Tudo bem, chega disso Vamos descobrir uma maneira de tecer Nossa missão parece ter começado com um pé esquerdo Você consegue pelo menos consertar nossa nave? Ah, é claro que sim É, não somos super gênios como você, Grod Mas também temos serventia Beleza galera, já está dando tempo aqui Chegamos no planeta Oa E a gente vai explorar esse planeta no próximo episódio Muito obrigado até aqui Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder meus novos vídeos Comenta aí se você está gostando Dessa série que eu curti muito Estar aqui jogando com vocês, beleza? Até o próximo vídeo, valeu! E falou! Tchau! Tchau!